A magia da internet, isso o YouTube não mostra, quer dizer, aqui a gente mostra Já começou tudo no merda, ou seja, é um sinal Oi gente, tudo bem com vocês? Ai que bom Não tenho nem mais energia, vou continuar Galera, é o seguinte Vocês estão prestes a ver o vídeo mais confuso desse canal? A gente não ia gravar isso, mas depois do vídeo da parede A gente falou Vamos arrumar a parede de tijolos, e aí vocês não precisam ver isso E aí vocês disseram Que eu sou o melhor que a gente vai ver isso Então Então é o seguinte Temos aqui uma parede, temos elementos E aí a gente precisa entender o que vai ficar em cada lugar E é isso que a gente vai decidir Acontece que já começamos com um problema Um grande problema Isso é uma parafusadeira Que significa que é um negócio pra grudar o parafuso E é também uma furadeira Que é um negócio pra furar Só que pra furar, precisa ter uma outra ponta E por que a gente precisa de uma furadeira? São dois desse aqui e a gente precisa grudar Parede que fala Aí tem que furar e... Oi, então, a gente achou o lugar e o ângulo ideal da câmera Tá aqui E aí a Zyra tá lá, ó Montando, marcando tudo Porque depois que a gente colocar as placas Não pode tirar dali, entendeu? Tem que ser o mesmo lugar sempre Então, o que a gente vai fazer agora A gente vai dispor as placas aqui no chão Pra ter uma noção de como que vai ser isso Onde estava? Aonde que eu te falei que estava? Lá em cima Não No armário Tá Sala Não Cozinha Sim Cozinha? Cozinha Não estava Eu procurei na casa procurando, a hora procurou Eita, tá bom Tá E isso aqui Por que que tu tá fazendo, mãe? Eu tô com sono Tá correndo agora Eu tô aqui Entendi, muito obrigada Qual que eu tenho que usar? Depende do tamanho do furo que você quer fazer, né? Ele é o parafuso É... Não, não me esqueceu O cachorro Sei Tu chutou isso Não, é sei mesmo Mentira Mas tem um número? Tem Tá na bucha Aaaaaaah Tchau Tá bem, tchau Boa furada Olha lá, cara Esse olho tem que destacar Porque ele é a única coisa azul Eu acho que ele não tá baixo não Inclusive, eu acho que ele vai chamar a atenção Porque tua cabeça vai tá aqui, ó Minha cabeça vai tá aí? Não Não sei Vai Nunca furei uma parede da minha vida Nem eu Tá, vai Vamos furar Calma, eu preciso de uma caneta Pra quê? Pra marcar onde as bolinhas Não, a gente faz assim, ó Tu segura lá Não, louca Isso aqui é só depois Primeiro a gente tem que fazer o buraco Depois que a gente enfia o bicho aqui Como é que vai furar esse calo aqui na minha cabeça É, não cabe Ai, tá A gente falou Não dá pra gravar dois vídeos hoje A gente volta rapidinho em cenário e depois já grava em outro vídeo É, o furo de Zaira Louise Marcação dela Se der errada pro pai dela Responsabilidade todinha dela E o outro que eu já não tô mais vendo Aqui Amiga, é só que eu tenho que furar Mas tem que ser reto E agora que é Esse é o problema Calma Aí é parede ou é... Mas tem que ir até o final Podência máxima, dane-se Tá reto Eu não sei até que tamanho que tem que ir Com certeza é mais do que isso É, tem que fazer o pum Eu já vi alguém furando a parede Tem que ir fazer esse coisinho todinho Não, mais um pouco, amiga Era mais um pouco Olha como é que ficou Cadê? Fez um negócio E o que tu falou que ia fazer? Ai, amiga, fez um jeito Eu não vou escorrer essa Tá, aí agora Aí fura o outro E depois a gente coloca o negócio Tá Eu vou sem dó agora, hein Até fazer o tranco Ai, amiga Esse aqui tá difícil Será que é viga aí? Antes de criar um canal Você pense bem na sua vida Faz esse, dá merda pra tua Tudo no merda, ou seja, é um sinal Menina, olha no centro com pressentimento Ela não tá furando, amiga É porque eu acho que ela não tá reta Ela tá fazendo um outro Tá vendo? Esse buraco tá grande Tá Tá maior do que esse Ai, gente É só furar? É Mas calma, calma, calma Eu acho que é viga Eu acho que é viga Pode ser viga Não quer dizer que não vai furar Eu fiz o furo no meu papel Sim Não, mas de repente Dá pra enfiar a broca aqui do bicho Sim Eu acho que não dá não Sabe o que nós vamos fazer? Eu tive uma ideia Eu tenho que ouvir mais os sentimentos da Zay Olha lá Tá vendo? Ok 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 Vou colocar aqui, ó Tá? Show Era pra entrar assim, ó Bonitinho que nem esse O primeiro eu fiz com cuidado O segundo O terceiro Só placas Só placas Oi, voltamos Vai ser só placa mesmo, gente E aí, agora É isso, amiga? Aí a gente tem um problema Que em cima a gente tem que deixar Um pouco mais grossa Porque ela tem que ficar Levinmente inclinada assim, ó Tá vendo? Não refletir a luz O ideal seria, na verdade Um prego, né? Prego, amiga Prego dá pra colocar Aí a gente teve que fazer isso aqui, ó Uma gambiarra com um papelão Pra ela poder ficar mais pra frente, sabe? E não dar reflexo, ó Parece a porta, né? Então, vamos lá e aí, ó E aí, ó E aí, ó E aí, ó Oi, então, tá quase, mas a gente não tá gostando. A gente tá olhando pra esses quadros e tá achando tudo muito aleatório, não tá legal. O que a gente faz? Deixa assim por enquanto e depois chama alguém que é especialista? Bom, a gente vai se organizar aqui e quando eu voltar vocês já vão ver mais ou menos o cenário que eu vou fazer. E aí, aí, temos um problema. Na verdade, temos outros problemas. Não tá saindo realmente do jeito que a gente queria. A gente tirou o quadro que era o meu favorito porque não tava bonito na câmera e aí a gente tá tentando colocar as palavras e só que olha só, vou mostrar pra vocês. Vocês estão lendo alguma coisa? Não dá pra ler nada porque não dá leitura. Então, o que a gente vai fazer? A gente realmente vai largar tudo agora. Vamos numa loja de construção comprar prelo, martelo e tentar colocar os nichos com prego mesmo. Pronto, gente, estamos equipadas. Tá machucando a inimiga. Pronto, agora a gente tem prego e tem martelo e a gente vai colocar esses nichos porque... Porque a gente não tá o dinheiro aqui à toa, entendeu? Eu não sou obrigada a não ter uma parede, eu preciso ter uma parede porque vocês não aguentam mais vídeo de montando coisas e eu também não. Eu quero que eu coloco no cenário. Então é isso. Eu já tô gostando disso assim. Também. E a pegada também. É, tá. A gente vai tentar prender só com prego mesmo, porque a furadeira não rolou. Deixa eu ver. Acho que é isso aí. R$4,00 que me custou um pacote de prego. Ai, meu Deus. Meninas, quando disserem pra vocês que vocês não têm habilidade, se não são capazes de fazer algo, façam. Mesmo que você não consiga. E de primeira, tente de novo e tente mais uma vez. E compre pregos e martel. Sempre, sempre tenha pregos e martel. Tá bem esquisito isso aqui, amiga. Eu tô falando com as pessoas meio caídas. Não, eu não sou muito. Olha lá, me frio na barriga. Olha aquela emoção. Tem que tomar cuidado com as coisas que eu falo, que Zaira tá sempre com a câmera. Ah, um garfo seria bom. Ai, cara. Ai, meu Deus. Tô emocionada. Ai, eu achei que tudo, tudo, tudo ia dar errado. Na verdade, tava dando tudo errado. Mas, gente, parece que é enorme isso, né? É só um quartinho. A magia da internet, isso o YouTube não mostra. Quer dizer, aqui a gente mostra. Ah! Não vai ficar, tá quase tacando o Super Wonder nesse negócio. Temos um cenário. Tô feliz, amiga. Muito. Tá lindo. Aí, assim, aí tu é eu e eu sou o convidado. Tá, de novo, querida. Aí, o que que eu... Vem pra cá, troca. Agora, eu sou eu e tu é convidado. Ai, tu não morra aqui. Querida, você não vem muito pra cá, que vai topar meu olho. Ai, eu não morro aqui. Ajudou a mente. Ajudou a mente. Ai, não, é que eu tô no mantinho. Só tem que ficar assim. E essa roda? Ai, ficou linda. Ai, gostei.